Fala agora e amigos! Estou mais uma vez no Bodymóvel, vamos abaixar o som aqui porque senão vai dar problema no vídeo! Falar pra vocês, eu pus o título desse vídeo aí de qual seu time do coração. Apesar de vocês estarem vendo eu com uma camisa da portuguesa, tem muita gente que fala que não sei o que, mas eu tinha um pensamento de futebol antes de eu começar a trabalhar na rádio. Aí depois que eu comecei a trabalhar na rádio, você começa a viver um pouco dos bastidores do esporte, né? Você começa a ver que as pessoas que sofrem por causa de determinado esporte não é bem aquilo. Não concordo também quando vou falar de esporte com alguém que nem eu falo, ah, os caras ganham milhão, não ganham nada, tá aqui sofrendo à toa. Não é por esse lado aí. Se você tem um time pelo qual você gosta das cores, pelo qual quando está jogando você gostaria que ele ganhasse e você se identifica com a ideologia do clube ou do que quer que seja para o qual você torce. Você não está lá torcendo para o jogador, ninguém no Palmeiras torce para o Lucas Lima. Claro, você torce para que ele jogue bem e para que ele faça gols e ajude o Palmeiras. Mas ninguém torce para o Lucas Lima pessoa ou sei lá, se ele tem uma empresa, que nem no caso do Neymar, que tem o Instituto Neymar. Do mesmo jeito que é diferente com atores, atrizes de Hollywood. Não é muito diferente, porque você vai lá ver o filme, o cara também está ganhando milhões. Você está ali chorando, você está ali pegando o ar, você está ali de bobeira. Mas não é por esse lado aí. Eu digo qual é o seu time do coração, qual é o time que você gosta, mesmo que você não siga o futebol mais de perto, que você seja uma pessoa mais ligada a determinado esporte ou a determinada equipe, entendeu? Então o time do coração que eu digo é esse, o time que quando era criança você usava camisa, você nem entendia, nem sabia o que estava acontecendo. Mas tinha uma camisa do Palmeiras, uma camisa do Corinthians, do Santos, da Portuguesa, da Ponte Preta, do Guarani, do Noroeste, aqui de Bauru. Eu estou falando esses, tá gente, porque eu sou aqui de São Paulo, sou do interior de São Paulo. Então aqui para nós esses... Mas aí tem Flamengo, tem o Atlético Mineiro, tem Cruzeiro, tem Bahia, tem Vitória, tem o Sporting. Tem todas essas equipes aí, entendeu? Mas eu, o meu time mesmo que eu torço, que eu desde pequeno, eu via meu pai falar do time e eu escolhi como time do coração, é o Santos. Eu já fui mais fanático, tá? Já fui mais sofredor, hoje nem tanto. Hoje eu acompanho, se ganhar ganhou, se perder perdeu. Como eu disse para vocês, quando eu entrei na rádio, eu comecei a ver mais por um lado crítico o esporte, mais por um lado de análise mesmo, do que por um lado de coração. Entendeu? Então eu vejo... Eu vejo uma derrota... Antes eu vi uma derrota do Santos como o fim do mundo, né? Eu vi uma derrota do Santos como um motivo para não ir para a escola, porque os caras iam me zoar e iam zoar eu bastantão mesmo. Agora não, eu vejo uma derrota do Santos vendo os lances, as chances perdidas, o que poderia ter feito, que jogador poderia ir até o final, que jogador deveria ter saído, que jogador que não deveria ser contratado, que é o caso do nosso Gabigol. O Gabigol que joga no Santos não está jogando nada. Ele pode ser um bom jogador, mas eu acho que no Santos não... O Santos tem que parar com esse negócio de ficar contratando jogador antigo. Não só o Santos, qualquer time, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, para de ficar indo atrás de cara que já deu certo. Deu certo, já passou a parte dele, agora ele tem que ser feliz em outro lugar. Eu falo o Santos porque eu torco o Santos, mas pode ser qualquer time. Então, eu atualmente vejo o esporte mais com olhos de análise do que com olhos de torcedor. Claro que quando o Santos ganha, eu acho legal tudo, mas não é aquela felicidade, aquela coisa não. Mas, enfim, eu queria saber qual é o seu time do coração e onde você mora. Porque muita gente que vai ver esse vídeo e vai deixar like, vai deixar comentário, participa das lives, né? Lá na Rádio, na 87. E para você que participa também lá na live da 87, você já deixando o seu time do coração e a sua cidade aqui, o seu estado, vai ficar mais fácil de eu marcar lá. Outro dia eu estava marcando lá, mas o pessoal não estava deixando nada lá. O pessoal só mandava alô, aí depois de três dias, é, manda um alô para o Maranhão. Aí eu já não sabia mais quem era. Então, deixa aí de onde você mora. Se você for na live, aí você vai ganhar um alô. Eu vou mandar alô para o seu time do coração e também para o lugar de onde você mora. E eu quero saber qual é a sua opinião sobre o esporte. Falar principalmente do futebol, né? Pode ter gente aí que gosta de luta, pode ter gente que gosta de vôlei, pode ter gente que gosta de hockey, né? Pode ter gente que gosta de várias coisas diferentes. Eu estou falando aqui do futebol, mas você fica à vontade para comentar e para citar o que você mais gosta, o seu time de coração e o seu esporte favorito. Calma, tio, senão é só porque você está com essa caminhonetona aí, você vai entrando não. Tá bom? Então eu vou esperar o seu comentário, hein? E essa camisa da portuguesa aqui eu ganhei de um cara muito gente fina, o Danelon, né? Acho que ele não está vendo esse vídeo, mas se alguém ver o vídeo desse vídeo, manda, fala que eu mandei um abraço para ele. Eu não tenho contato dele. Eu conheci ele quando eu fazia a narração de Golden Master, Golden Master não, como é que chamava? É Master, lá no Luz. O Luz é um clube de campo que tem aqui em Bauru. Aí tem os veteranos, tem os Master e tem os Super Master. É os mais velhos do que os velhos, tá? Então o pessoal mandar um alô para ele, falar que eu mandei um alô para ele, qualquer hora a gente se tromba. Grande Danelon! E eu cheguei no meu ponto final aqui. Vou deixar um alô para vocês. E vou nessa, ok? Obrigado pela presença, obrigado pelo comentário. Espero que vocês deixem o comentário aí falando do vídeo de vocês, do time de coração de vocês, ok? Eu vou nessa, enquanto o computador está quebrado, vamos de vlog, né?